Bom pessoal, mais um vídeo aí de palpite, ok? Bom, no dia 26 de outubro de 2022 aí, ok? Teremos aí pela quinta rodada do grupo C, fase de grupos da UEFA Champions League aí, ok? Teremos aí um grande jogo, ok? Teremos aí Barcelona e Bayern de Munique, ok? Bom, o Barcelona vai estar jogando em casa nesse jogo aí, ok? E o Barcelona vai precisar vencer o Bayern de Munique aí se quiser sonhar com uma classificação aí para a próxima fase, ok? Para as oitavas de final. Mas, mesmo o Barcelona jogando em casa, aí o time do Bayern de Munique é um time muito superior tecnicamente. O Bayern de Munique é um time que dá aula de jogar futebol, ok? Então, eu acredito que o Barcelona mesmo jogando em casa vai perder o jogo, ok? Então, manda aí Barcelona 1, Bayern de Munique 3, ok? Para mim, esse é o resultado desse grande jogo aí, ok? Para mim, esse é o resultado, ok? E aí E aí Obrigado.